Olá amigos do meu canal do YouTube, hoje eu estou aqui para falar de assunto sério com vocês. Mediunidade, 5 dicas rápidas que você precisa desenvolver. Gente, eu poderia dar muitas dicas, eu poderia passar um tempão falando sobre isso, mas eu vou pelas mais simples, tá? Você escuta vozes, você acorda às vezes alguém te chamando, ou às vezes você está dentro de casa e escuta alguém falar. Essa é a número 1. Segundo, se você vê barulho, você escuta um barulho, caiu alguma coisa, você vai lá, não caiu nada. Você escuta uma cadeira arrastando, você escuta barulho, o seu bichinho de estimação ali fazendo algum barulho diferente, você vai lá olhar, ele está quietinho. Segundo item, terceiro, se você tem aquela mediunidade, aquela intuição, sabe? Que devia falar alguma coisa para um amigo e não fala e as coisas começam a acontecer. Não só para o amigo, para o filho, para o marido. Sabe quando você tem certeza das coisas e acha que está meio louca? Que você não está certa, que você não está legal, né? Não duvide da sua mediunidade. A intuição é o terceiro passo para que você precisa desenvolver. Porque você precisa aflorar a sua mediunidade que já está sendo trabalhada sem que você perceba. O quarto, se você vê vultos, tá? Você vê uma mulher passar, vai atrás, não é ninguém, vê um homem, vê um homem de branco. As pessoas veem muito homens de branco, né? Às vezes é o Zé Pilintra, às vezes são outros espíritos de luz. Tem pessoas que veem um homem de preto, às vezes se assusta, faz consulta comigo, pergunta se é pessoa do mal, né? Às vezes não, às vezes é teu guardião, teu Exu que está ali, né? Querendo uma atenção, querendo chamar essa atenção, tá? E o quinto item é isso. Se você entra num centro religioso, seja na igreja, seja no centro de Umbanda, Candomblé, enfim. E você sente uma vibração muito forte. Tem muitas pessoas que ficam com as mãos geladas, tem pessoas que arrepiam o braço. Tem pessoas que sentem uma vontade de rir, tem pessoas que sentem vontade de chorar. Tem pessoas que sentem vontade de sair dançando, falando coisas que ela sabe que não são elas. Se você tem esse tipo de manifestação, é o quinto item que você deve sim desenvolver essa mediunidade. Gente, e você só vai ter benefícios com isso, tá? A nossa passagem aqui é muito curta. Quem acredita numa nova vida, né? Numa reencarnação ou numa vida após a morte? Eu acredito. Eu espero que a sua mediunidade você possa desenvolver, trabalhar isso e a sua mediunidade possa lhe ajudar. Eu espero que a minha mediunidade, que me deu essa luz de fazer esse vídeo, possa estar de alguma forma levando uma palavra, levando pra você uma clareza, uma sabedoria, para que você comece a pensar e observar esses pequenos gestos, mas que são os teus guias, as tuas entidades pedindo ajuda ou pedindo ajuda pra te ajudar. Ou muitos de nós, assim como eu, temos a missão de ajudar outras pessoas e a gente não pode fugir disso. Tem gente que sabe que tem mediunidade, vai, vou deixar pra amanhã, vou deixar pra depois. E muitas coisas vão se trancando na sua vida. E não adianta, gente, quando as nossas entidades trancam, nenhuma casa de religião destranca. Por que que às vezes eu busco ajuda em vários lugares, mãe Michelle, e ninguém me ajuda? Porque às vezes a ajuda tá em você mesmo. Tá em você entender que às vezes a gente precisa, mesmo uma horinha, duas, que a gente precisa pra dar atenção pro marido, pro filho, a gente também precisa pra dar pro nosso plano espiritual. A gente precisa, assim, fortalecer a nossa fé. Se você quer fazer uma consulta, conhecer os seus guias, conhecer, falar um pouco da sua mediunidade, e saber melhor o seu caminho, meu WhatsApp é 51997280478. Conheça também o nosso site, www.magiacigana.net. Divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também. Flora Magia Cigana, em Alvorada. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2.568, na Parada 49. Produtos Esotéricos. Velas, imagens, incensos, vestimentas para religião e axós, ervas para banhos. Artigos para presentes e toda a linha do povo cigano. Uma loja ampla e bem localizada, na Avenida Principal de Alvorada. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Produtos de qualidade e com grande variedade em artigos religiosos. Flora Magia Cigana, em Alvorada. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2.568, na Parada 49. De segunda a sexta, das nove da manhã, às sete da noite. E aos sábados, das nove da manhã, às seis da tarde. Flora Magia Cigana, em Alvorada. Artigos e produtos com a qualidade que você merece. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2.568, na Parada 49. Transcrição e Legendas Pedro Negrionton Does Basketball Edattle minutos. A maravilhamento Sharing Aisição Jesus